Geraldo Hey Ah-hey Ah-hey B道o por aí Tentando me entender Será que eu estou perdido em você Sabe de tudo o que me aconteceu Parece que eu fui Parece que você morreu Olha só na dimensão que eu estou Preso nessa dor que você me implantou Olha só o que eu vou fazer E vou levantar minha cabeça E cantar pra você Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ua-a-a, ua-a-a